Eu vou cantar com você, amigurei, eu vou cantar Vamos jogar, vamos ganhar Eu sou de turismo, a gente ganhou Me perder, me matar E por você, amigurei, eu vou cantar Eu vou cantar O que é a fonte, o que é a fonte, o que é a fonte? Aplausos 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 Sai do chão! 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 Não ganha nada! Siga do chão! Não ganha nada! Não ganha nada! Obrigado.